Eu. Olá, amados! Nós voltamos para a Twitch. Como vocês já estavam acostumados, live de terça a domingo, começando umas 5, 6 horas da tarde. A gente está jogando joguinhos maravilhosos, então dá uma passadinha por lá. Você vai ser muito bem-vindo. A Avenida de Clins. Tá. Boa. Ah, você matou ainda. Tá ótimo. Mulher, o que é que tu vai fazer? Me fala. Sem shield, 20 segundos. Uhum. Eu não vou me jogar no meio da wave, velho. Tipo assim, não vou. Tipo, não tem sentido nenhum o que ela está fazendo. É muito burra, caralho. Eu só faço zoninha de opção. Pegou, mas pegou não o tanque. Ela veio aqui só se matar de novo. É, mano, esse jogo aqui ele já foi, já. Tá esquisito. O cara do top está 1 barra 3, a jungle está 1 barra 2. A gente não está ganhando. Eles vão fazer o dragão agora. Ai, eu sempre fiquei sem querer. Mataram lá? Mataram. Mataram. Ela guardou o bagulho lá, eu vou tirar. Uhum. Tendo crash. Acho que eu não vou conseguir tirar. Ah, ela guardou aqui. Ele guardou aqui de novo. Tá. Eu quero ver ela vir. Uhum. Tá bom, Trench. Vai lá. Meu Deus, ela acertou graças a Deus. Matou, matou, matou. Não, amiga. Pera aí, né, mano? Pera aí, né, vocês dois? Ih, Taino aí. Ah, tá, Trench. Ticou. Eu morri. Eu não sei por que a Oriana, ela não tentou bater no cara. Quem estava na zona era eu. O negócio é que ele vai subir, vai nascer o dragão, vamos perder o dragão. Eu não tenho chuva. Roda sim, sim. Muito legal. A Arya só. Ele tem a passiva ainda. Eu não tinha a Zônia também. Isso aqui foi um perfeito borboleta. É, não... É que a Oriana também, ela tá 0,5. Eu achei que ela tava, assim, um pouquinho mais forte. Mas o cara tá 0,5, velho. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Eu não quero jogar isso aqui mais, não. Eu vou entrar aqui. Eu não tenho a Azjo pro Battle. Eu tenho uma Azulzinha, mas... Né? E tem um a Azjo aqui. É melhor você usar. Usei. Eu usei a Azjo de mim. Pelo amor de Deus, Zé. Que isso? Tem um cara atrás? Tem. Uma enlouquecida. Será que dá? Não dá. Mas, né? Bom, como eu não ajudo em nada mesmo, eu vou ficar por aqui. Eu tô com medo só disso daqui. Eu vou ficar pro teu lado, aqui pra baixo. É, fica pra cá. Eu. Boa. Ele não tem visão aqui. A gente pode pegar alguém vacilando pra esse lado. Eles vão tudo por cima mesmo. Meu Deus do céu. Que tragédia. Mulher, vem pro teu time e so... Ai, tinha alguém aqui. Ah, era... A menina indo pro time inimigo. Tá bom, Ari. A gente vai conversando sobre isso, viu? Vocês deixaram ela pegar. Que tragédia. Que tragédia. Tem só dois aqui. Acho que dá pra gente... Talvez tenha três, na real. Eu não tenho flecha. Gente, a menina vai levar aqui. Ela vai usar o bagulho em você, eu acho. Não vou. Eu não sei, hein? A forma que vocês deixam ela levar tudo, me encanta. Pô, tava batendo num gote. O que que essa imbecil tá fazendo? Prendeu, viu? Pegou? Pegou. Pegou. Peguei ali. Boa. E aí, eu não ligo pra esse cara aqui, não. Hum... Pô, essa venezinha aqui, sozinha. Caraca, a Morgana... O que que eu sou front-line, caralho? Pega, vem, time. Não pega. A Ary vai vim, a Ary vai vim. Gente, eu odeio. Não tem o Ash pra se matar. Deixo hoje pra você. Obrigado. Legal. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Query